A gente pega, mas não quer, não se apara, não é dano A gente balança, mas não cai, mas é pra mim, pode ir Olha só galera do Megazool, cheguei aqui em Nova Venecia Pra galera do Chapéu Gino e Gino, com aquele sertanejo raiz E a galera já tá no clima, cara de boi, o que? Eu vou pra onde minha mulher foi Então se liga no que vem por aí, roda a vinheta, porque agora, agora é nóis É Gino e Gino, cadê você? Eu vim aqui pra lá te ver Galera, um abraço, eu sou o Gino Um abraço é uma mencionada, aqui é o Gino Nós somos Gino e Gino e tamo também com a galera do Megazool Zool, zool Estamos aqui com um dos sanfoneiros mais animados do Brasil Ele que faz, o Gino e Gino, não fica com inveja de você dançando ali no palco não Fica não, pra completar a inveja tem que dançar com a sanfona Vai ficar mais tranquilo pra isso, mas do suzinho, de jeito que dá, tá livre, tá tranquilo Vários sertanejos da nova geração sendo assediados O pessoal também, raiz, também é assediado, muito? Você falou uma palavra que eu acho que é da maneira que você interpreta, né? Tem o fã que valoriza muito, tem o fã que respeita, tem o fã abusado Mas é uma coisa muito fácil de conduzir Quando o cara é bonitão feito eu, eu tenho que diminuir Tá certo, né? Para ver, perguntando a você, você também deve ter Tem muita sede na vida que você anda por aí Graçado Assim, off, off, off Olha, antes de trabalhar na televisão É em off, você vai contar aqui? Não, antes de trabalhar na televisão, eu pegava uma mulher por mês Pegando uma por dia Queria vergonha em sua cara e vai se procurar trabalhar Você tá feliz com o seu sexo? Com o meu sexo, tô, cara Ah, que bom Você vai virar o mim um dia Só que com o Gino e Gino, aqui em Nova Venecia, operando na alta A boa notícia é que o modão tá voltando E você pode nos ajudar a voltar os modões O que vocês podem dizer da nova geração de sertanejo? Bom demais, né? Tá chegando aí a nova geração sertanejo Eita, beleza, vai estourar o Brasil inteiro É mais fácil cuidar de boi bravo ou de mulher desconfiada? Ah, os dois são difíceis O que é pior? O cara sem dinheiro ou o cara que a mulher larga? Depende muito, às vezes a mulher largou porque não combina, então é melhor rachar fora mesmo Agora, sem dinheiro, se tiver saúde, ganha Pinga ou whisky? Ah, eu sou, acho que nenhum dos dois Pinga ou whisky? Pinga Churrasco ou galinha quepira? Uns dois Loura ou morena? Loida Loura ou morena? Eu prefiro morena Pô, gostei Dirigendo aqui no Megazum, valeu galera, tamo junto Vamos curtir Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher foi Eu vou pra onde a minha mulher foi No dia a dia você vê muito cara com a cara de boi? Eu vejo demais Mas você não vê quando você olha no espelho não, né? Nunca! Porque o boi tem chifre, eu não tenho Oba! Se você não está se iludindo com alguém Tem o que sabe e o que não sabe, né? Mas eu não sei É o melhor é isso É o melhor não saber e ser feliz, né? É a melhor coisa do mundo Pode deixar Eu conto Você conta mesmo? Rapaz, olha, a galera que vem no show Raiz Vê assim, ó, com um berrante na mão Mostra o berrante pra galera aí, ó Com um berrante na mão, chapéu de peão Dizem que não pode pegar na aba, né? Só aqui em cima O chapéu é pegado aqui em cima, né? O que acontece quando o cara pega assim? Qual é o seu sentimento? É um peão abeia que pega o chapéu meio assim Aí torta o chapéu todo O chapéu sempre é pegado aqui E colocado aqui A gente não usa o chapéu por usar Usa o chapéu por prazer, né? Cowboy sem chapéu não é o cowboy O chapéu, você usa no dia a dia Ou só quando tem festa sertaneja? Não, hoje é a festa do chapéu Então nós estamos aqui de chapéu, né? Você não trouxe a morena? Não, não, não Cachaça ou whisky? Rapaz, é refrigerante Oi, oi? Não, fala comigo Já dizia Thiago Brava Beijo, fala comigo, hein? Você é modelo, né? Fala pra mim, não Fala, não Segundo de altura 1,80 Olhos? Sim Todo dia você recebe um direct De uma cantada diferente, né? Sim Minha gostosa Minha gostosa é o caralho, né, Roberto? Prefere playboy ou cowboy? Metade Tá começando a chover aqui agora Isso não interfere no show? Não Se tiver aqui pra casa toda molhadinha Você vai, então tranquilo, né? Tranquilo Meu jovem, tá sofrendo de amor? Sofre não, meu garoto O Brasil tá cheio de mulher querendo Amar É ou não é? É ou não é? É O Brasil tá cheio de mulher querendo Você não é o cara que se veste assim Só pra fazer sertaneja, não, né? O dia inteiro assim, não? Você pode dizer que sim Mas trabalha com o que? Com vaca, leite Leite Todo dia você tem que tirar leite Todo dia Só na parte da manhã? De manhã e de tarde Só no curral? Casa Pode dizer que não, pouca coisa Quarto? Quarto não Banheiro? Tem quantos aninhos? 15 Você tá na época de tirar muito leite? Tá quase, tá quase, mano Aí, tá pronto, tá pronto Vai embora Vem do pé Vai de cá Batendo a mão Todo mundo tá dançando É gira e gênero no bailão Você prefere? Opa! Que tal que você caiu? Oi Oi Quê no marido? Quê no marido? Tá por aí Como é que é? Tá por onde? Por aí Você já sabe o que vai fazer na edição? Bota o boi, bota o boi Bota o boi Hoje Você está torcendo pra ser laçada por algum cowboy? Não E você não quer borrar o batom? Não Sabia que vermelho é a cor da paixão? Isso é vinho, né? É vinho Mas é tinto ou seco? Cowboy ou playboy? Cowboy Isso não é, eu sou solteiro, hein? Eu quero, hein? Você quer? Mete fundo Vai, que desiste Tá te oferecendo É, é, né? Não Não fala não pra mim, bebê Eu vou falar um ditado Você me disse a verdade ou não Não existe mulher difícil Existe mulher que não quer É verdade ou mentira? Mentira A mulher pode querer e ser difícil, né? Pode Então ela é difícil e tá me querendo, obrigado Tem na beira do brejo Tem no mundo inteiro Nunca vindo homem, só vindo a mulher Vai ganhar um prêmio Quem disse é primeiro Sem olhar, sem tente e cheiro Que bicho que é Tá traiado, hein? Você não é a beira, não, né? Não Raiz? Raiz da Nutella Raiz, não tinha uma porra nenhuma Você trouxe a loura ou a morena? Com ninguém Vai embora com a loira ou com a morena? Com ninguém Cowboy, quer cowboy, não come mel, mastiga a beia Sabe fazer algum verso? Não A gente come até o favo, mastiga a beia, mas não faz verso Vou começar onde você vai terminar, que eu acho que você conhece Ô morena vem comigo que você não passa fome De dia você come cobre, e a noite a cobra te come. Casal tem que ser unido! É ruim! Ele é ruim ou é bom? É bom! Você já imaginou que ela pode estar mentindo pra te fazer feliz? Eu não menti não, eu sou bom mesmo. É boa? Boa! Quem mente melhor, homem ou mulher? A mulher! Você acredita nela sempre? Não acredito! Pode deixar! Eu conto! Você conta mesmo? Quero saber, como é que foi sua última experiência com o Megazum? Eu perdi minha namorada por causa desses filhos da puta aqui. Esses cornos fizeram a minha mulher me largar. Agora o Samuka falou que vai arrumar uma namorada pra mim. Eu quero a Dani. Aquela delícia que faz aqui o lugar do Samuka. Ela tá lá de Minas Gerais, não pode vir hoje. Mas olha só, se você fosse conquistar a Dani agora, qual é a melhor cantada pra conquistar uma repórter igual a Dani? Ô Dani! Dani, eu te amo, fica comigo, pelo amor de Deus, que eu tô desesperado aqui. Eu perdi minha namorada por causa de vocês, agora você vem aqui e fica comigo, por favor. Tem muita apoiada se ela acredita no amor de Deus. Ô Dani, você acredita no amor de Deus? Se sim, fica com ele, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, Dani, me ajuda! Dê alguma coisa aí pra eu beber! É isso aí galera, dirigindo aqui em Nova Inésia. Curta a nossa fanpage no Facebook, Facebook Conto Combate TV Mega Azul. E se você gostou, se inscreve no nosso canal, segue no Instagram, arroba TV Mega Azul, me segue, arroba Samuka Gomes. Muito obrigado pela sua audiência, dirigindo Operando na Alta. E é nóis, valeu, muito obrigado, tchau, fui. Agora eu vou curtir, né? Tô ficando com ela, é anel de ouro e carro do ano. Mas tô ficando com ela.